Meu nome é Alexandre. Em 2014 recebi uma graça por um problema de saúde muito sério. Mas minha mãe, vinda, foi curada desde então, desde então, foi curada desde então. Com todas as minhas roupas e sandálias, que não dá pra mim. Todo mês de outubro, ou melhor, todo mês, vendo todas, e o dinheiro arrecadado dou para a capela de Benítez. E o deste ano é R$ 100. Obrigado, menina Benítez, pela graça alcançada, que é graça bem terminada. Boa salva de palmas para a Alessandra. E viva a Benítez! Boa salva! Boa salva! Boa salva!